Ah, fala tu né meu rapaziada, deixa eu colocar aqui no volume 100 né mano, e como eu não tenho muita memória Tá fecha muita roupa ver Fala tu, seja bem vindo, deixa eu ver se tá gravando que eu tô sem memória essa desgraça Seja bem vindo no meu canal, falou, já me segue no Instagram que tá aí na descrição do vídeo Se inscreve no canal, mano, a gente tá perto de bater 4.400 inscritos, tá ligado? Falta só 600 pessoas, eu sei que é bastante, mas eu sei que vocês conseguem Confio em vocês até o final do ano, a gente tem basicamente 4 meses pra chegar nessa marca Então, confio em vocês, vamos lá? MCGN SP, Google da minha vida, fechou? Mas a criação de hoje, Pedro Loto, a produção 1, 2, 3 foi MCGN SP, Google da minha vida Começou a palhaçada Começou, né? Começou Eita porra Fumou na água Mais uma vez pensando na minha mulher Eu sou o filho do meu ventre, eu luto Meu cara do coração é barata O Google da minha vida Vamos ver como tá isso aí Uma posição pegar sem se apegar Enquanto a minha lei de mim rola o pelo Saborzado, me chute se bola E eu aqui fascinado, não é só acertado Os magos, o quadros, os colados, os juntos, os mais conectados Somos o posto do afago, o menos se mais apegado Amor, eu sofri mais traçado, eles lucham os vasos Sem você nada engraçado com você, tô mudado Se eu é tipo o Google da minha vida, tudo que eu procuro eu encontro em você Sempre que me chama de vida, sempre te respondo que sempre é perfeito A Luan até beijou o mapa, não fica aqui vela vendo um beijo me deu lá Os quatro pítulos de se amar, eu, você, eu, a e ela Pra calar o meu milho eu achei, eu lutei bastante mas não teve jeito Tinha divisão, me identifiquei, o meu oro, o meu arraquei do peito Hoje é progresso e love, e eu no toque de um belo tratado O meu preço eu nem tinha bode, e assim mesmo comigo fechou É tipo a preta do som do cacheta, surtando a tempestade em copo d'água Como é nada de cada, mas é de vermelha, como nada acorda com a pavirada A Luan até beijou o mapa, não fica de vela vendo um beijo meu e dela Os quatro pítulos de se amar, eu, a e ela Chonado hein papai, porque você tá chonado Eita porra O chino é besta né Mesmo a porraço Google da minha vida disponível nas plataformas ali, ó show já né, já divulgou contato pra show Porra, muito foda hein Tá gravando, ainda bem que a gente vai perder a reação Rapaziada, achei muito foda hein mano Tá ligado, essa música eu acho, tá ligado, deu uma discussãozinha na internet aí Tinha participação do Dom Juan e do FK né mano, e FK do caralho, mas com o R.A.S.P. também ficou muito brava, tá ligado Parabéns é o Pedro Loto também, tá ligado, por essa produção maravilhosa, o beat ficou excelente, tá ligado, o clipe maravilhoso Tá ligado, ficou muito bacana Ali a participação do Rian E dessa mina aí que tá com ele, tá ligado, os dois são bem participativos Faz uma conexão muito bacana ali com o título do vídeo, tá ligado, com o que se titula ali É... Google da minha vida, tá ligado, ficou muito bacana A letra eu curti bastante mano, ele tá escrevendo ali né mano, a relação dele ali Com a garota ali que ele tá clipando, clipando, fazendo um clipe, tá ligado Agora vai ser essa minha frase, agora, clipando Quem copiar vai ter que dar direito ao autor Então mano, eu achei muito bacana Tá ligado, é... queria né, lógico, lógico que a gente queria né mano Que tivesse a participação do Dom e do Vogue FK Mas ficou muito bacana também com o R.A.S.P., tá ligado O que não fica bacana, um artista super talentoso Que eu tenho uma puta admiração, tá ligado Espero né mano, conhecer um dia Eu já vi ele, já tirei foto com ele, tá ligado O cara bastante humilde, bastante dedicado Falta um pouco de juiz, tá ligado Que ele é jovem, a gente entende Eu sou jovem também Todo jovem é meio agitado, quer fazer de tudo um pouco Mas, talento sobra demais Letra maravilhosa sobra demais O cara tem muito talento E a gente só precisa desejar muito sucesso e luz Na caminhada dele, fechou? Beijão no seu coração Espero que vocês tenham curtido, fechou? Vão lá ouvir mano Quem não tá ouvindo né mano? 3 milhões em uma semana Então, o bagulho tá estralando Então é nóis rapaziada Espero que vocês tenham curtido, fechou? É nóis, tamo junto Me segue aqui no Instagram Que tá aqui na descrição do meu vídeo Fechou? E mano, se inscreve, deixa o like Compartilha pra geral Rumo a 5k Até o final desse ano, fechou? É nóis, tamo junto Sente pro Gogo da minha vida Falou! Tchau 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 Obrigado.